É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. YouTube, tá ligado? É uma vantagem pra você. Então, vira sub. Se você tiver uma conta no Prime ou no Prime Vídeo, no Amazon Prime, você pode conectar com a conta da Twitch e dar um sub de graça pra nós. E aí você não tem que gastar dinheiro e ganha todos os benefícios. Agora, se você já deu o teu Prime pro outro cara, assina aí, vintão, mano. É pra gente comprar um Mac. Porra, que história a gente ficar dando pro outro cara, mano. Porra, que viagem. Chega que a gente tinha um compromisso aqui. Manda o Prime aqui, galera. Porra, de mandar o Prime pros outros aí, irmão. Pau no cu do Alanzoca. Porra. Brinks. Pau no cu do David Jones também. Caralho, aí eu... Novo emote em breve. Ah, é. E tem o emote muito foda também, que são só pros subs aí. Ô, mas eu nunca entendi a gegrada do quadribol. Tu sabe quais são as gegras do quadribol, cara? É bem... É um esporte bem tipo... Tem o apanhador, que é o Harry, né? O Harry é o responsável por pegar o pomo de ouro lá. Que vale, assim...